Nossas vidas, porque todo mundo sabe que quando a gente vence clássico, a semana muda completamente. Enquanto Oswaldo começa a olhar, a pensar no time que vai levar para o campo no fim de semana, a diretoria já trabalha pensando em 2017. Você não vai ver nessas imagens, mas o atacante Jô já anda pelo clube. Não é exatamente o mesmo Jô que passou pelo Corinthians, a seleção brasileira. Então acredito, sinceramente acredito que ele realmente mudou, estou muito feliz por isso. O grupo se animou. Estava esperando o Ibrahimovic chegar, mas não apareceu por lá ainda não.